Animação com hexágonos na cor violeta, uma flor e uma borboleta. Inclusão. Hoje eu não tô bem. Tô meio bagunçado. Não me julgue, por favor. Senta aqui do meu lado. Hermes Coelho, loucura. Não me perguntem quem eu sou. Vocês dizem que eu sou doente mental. E é tudo que vocês devem saber de mim. Imagens aqui no TV Senado. Foto em preto e branco de uma criança deitada e moscas sobre ela. Eu tô aqui há 17 anos, porque eu tô aqui. Porque meu pai, Henrique, me abandonou aqui. Porque meu tio me espancou. Me eu na rua, por isso eu não conheci. Eu tava deixando medo, não, que nem cachorro. Eu matei. Eu matei o Luiz Antônio Martins, que era... Ele andava com o falso do P.O. A reforma psiquiátrica foi aprovada há mais de 20 anos. Solange Calvo, jornalista. Mas desde então, pouco mudou na vida dos pacientes mentais brasileiros. Esse é um dos grandes desafios que o novo governo terá de enfrentar. Como resolver a situação dos quase 200 hospitais psiquiátricos em atividade, que somam hoje cerca de 13 mil leitos. Alguns deles, porém, oferecem atendimento precário. A partir da reforma, os manicômios foram sendo fechados. Os relatos documentados de tratamento cruel aos pacientes psiquiátricos eram abundantes. Pessoas doentes, tratadas como prisioneiras de campos de concentração. Pessoas com sofrimento mental eram consideradas incapazes e perigosas, o que não é verdade. No Inclusão de hoje, vamos mostrar o que mudou desde a implantação dessa reforma psiquiátrica, a chamada Lei Antimanicomial, sancionada em 2001, a partir de um projeto do deputado federal Paulo Delgado. Ele é professor, cientista político e sociólogo. Foi deputado federal durante seis mandatos e deputado constituinte. É o autor da Lei nº 10.216, de 2001, da reforma psiquiátrica. A lei trata da proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde mental. Eu estou falando do ex-deputado Paulo Delgado. A lei encontrou muita resistência por parte do sistema de saúde mental da época, né? É, mas na verdade havia um... o SUS, na época, era chamado INAMPS. Paulo Delgado, professor, cientista político e sociólogo. O INAMPS tinha uma forma de remunerar a internação e quanto mais tempo a pessoa ficasse internada, mais o hospital ganhava. Então era um problema de hotelaria ruim, com remédios ruins, diagnósticos apressados, sem ouvir direito o paciente. O poder de internação era da família, ou de algum adulto que se responsabilizava, às vezes até da polícia. Quando alguém entrava em surto à noite, era o corpo de bombeiro que era chamado. E isso provocava problemas no bairro, na família, assustava o paciente. Não porque ele estava em surto, é porque ele estava com medo. A lei da reforma psiquiátrica vai completar 22 anos agora, em abril. Como o senhor avalia hoje a implementação dos princípios originais da reforma psiquiátrica? Olha, a transição do modelo fechado para o aberto começou. Ele está bem avançado. Ou seja, o hospital psiquiátrico fechado, o manicômio, não é mais, não predomina mais. Então, hoje predomina o outro serviço, o serviço aberto. Mas, os recursos não migram de maneira fácil. Há governos que travam a migração do recurso do sistema fechado por aberto. Porque o sistema hospitalar é muito forte. É uma instituição fechada dos hospitais. O médico psiquiatra e psicoterapeuta Augusto César Costa foi gestor de todo o sistema e diretor de um hospital psiquiátrico da Secretaria de Saúde do Distrito Federal. Ele faz um balanço das práticas adotadas no tratamento das pessoas com transtornos mentais, destacando a importância dos médicos pioneiros, Filipe Pinel e Franco Basalha. Historicamente, as práticas de tratamento para os transtornos mentais foram ineficazes e muitas vezes cruéis. Como o senhor avalia essas práticas, doutor? Acho que a gente tem que voltar um pouco até o... Augusto César Costa, psiquiatra. Para poder contextualizar essas práticas. A Assembleia Nacional da Revolução Francesa indicou Filipe Pinel para intervir em duas instituições, Bicetre e Sopetrier. Isso, então, no final do século XVIII, o Pinel foi encaminhado a essas instituições. Então, ao chegar lá, o Pinel tentou, como o primeiro trabalho dele, separar o que era social e o que era mental. Então, por quê? Porque essas instituições abrigavam mendigos, pessoas abandonadas, pessoas com transtorno mental, pessoas que tinham problemas com a justiça, toda sorte de desvalidos que provocavam muito tumulto nas ruas de Paris à época. Mas foi o italiano Franco Basaglia, já no século XX, que promoveu uma revolução na psiquiatria. Quais eram as principais propostas? Já no começo da década de 60, ele formulou um trabalho onde ele apontava a necessidade do tratamento em liberdade. Então, já com a perspectiva da superação do hospital psiquiátrico. Trechos do documentário Holocausto Brasileiro, da jornalista Daniela Arbex, fundo preto. Criado em 1903, o antigo hospital Colônia viveu uma história de extermínio entre 1930 e 1980. Em caminhadas de trem, os pacientes eram esquecidos dentro do hospital. Mais de 60 mil pessoas morreram aqui. Fotos em preto e branco dos pacientes no pátio do hospital. Quando eu tive acesso às fotos feitas dentro desse hospital em 1961, pelo Luiz Alfredo, eu fiquei tão impactada que eu não vi nenhuma daquelas fotos no hospital. Todas aquelas imagens me remetiam a um campo de concentração. E o fato de a minha geração não saber nada sobre essa história me deixou muito indignada. Como é que uma história como essa, como é que é uma das maiores tragédias do Brasil, acontecem diante dos nossos olhos e a gente não sabe nada sobre isso. Eu dei alguma crise assim, não tinha remédio para levar no médico, aí me internou. Nós íamos lá no mato para pegar capim de lixo cheio de formiga para botar um colchão. O colchão era assim, um colchão, era um colchão assim de pano. É como se a memória deles, afetiva, tivesse parado no momento do abandono. Eles tivessem sido congelados ali no momento do abandono, quando os pais deixam eles ali e nunca mais voltam. Quando os sobreviventes puderam falar, é impressionante o impacto que isso teve dentro do Brasil, o quanto as pessoas se sentiram envergonhadas pelo tratamento que durante décadas e décadas foi oferecido para pessoas consideradas indesejáveis sociais. A forma indigna que o Estado brasileiro e que a sociedade brasileira trata e tratou essas pessoas é uma herança que nos envergonha. Referência mundial na busca pela humanização dos modelos de atendimento, o psiquiatra italiano Franco Basaglia visitou o Colônia em 1979. Na época, ele declarou que em lugar nenhum do mundo tinha visto uma tragédia como aquela. E ele conhece as instituições psiquiátricas, onde ele chama isso aqui de um campo de concentração. Jairo Toledo, ex-diretor do CHPB. Passa a ser um símbolo, passa a ser uma bandeira da nossa luta por mudanças do modelo assistencial. Aqui no Brasil, nos anos 80, surgiu o movimento antimanicomial e em 2001 foi aprovada a lei Paulo Delgado, que é a reforma psiquiátrica. O que mudou a partir dessa iniciativa? Ao longo dos anos 80, foi então sendo construído, remontando as formulações de Franco Basaglia, foi construído o modelo de atenção psiquiátrica em saúde mental. O Hospital São Vicente de Paulo é uma unidade de referência no Distrito Federal, especializada no atendimento à saúde mental. Ele atende 24 horas por dia, nos 7 dias da semana, a usuários em situação de emergência de transtorno mental de alta e média complexidade. Para não expor a imagem de seus pacientes, a Secretaria de Saúde do Distrito Federal não autoriza equipes de televisão a gravarem imagens dentro do hospital. A diretora do hospital, Elaine Bida, informou que 80 pacientes estão internados atualmente na instituição. O mais antigo deles chegou ao hospital há 10 anos. O Hospital São Vicente de Paulo vai fazer, vai completar em maio, 47 anos de fundação. Como surgiu a ideia da criação de uma unidade hospitalar exclusiva para atendimento à saúde mental? Foi a necessidade de se criar um hospital psiquiátrico, onde houve uma demanda muito grande e sem assistência adequada. Então, o que acontece? Elaine Bida, diretora do hospital São Vicente de Paulo. Que dá para dar uma controlada melhor para o paciente, ele socializar melhor. Porque o transtorno mental, ele é um transtorno, assim, bem grave, porque a gente não tem um exame que vá diagnosticar, ou mesmo um tratamento específico que vai curar. Então, às vezes, e o hospital, ele é muito para casos graves, às vezes, que não consegue ter o manejo fora. De lá para cá, muita coisa mudou a atenção às pessoas com transtornos mentais. Como o hospital se adaptou a essas mudanças? Então, a gente sabe que no passado tinha muito uma atividade mais voltada para a hospitalocêntrica mesmo, com o médico, enfermeiro, hoje nós já fizemos uma adaptação para, assim, melhorar a condição do paciente, para quando ele sair da sua internação, ele volte à socialização de uma forma mais saudável, de uma forma mais, até mais sustentada. O modelo hospitalar psiquiátrico de internamento dos pacientes tem sofrido críticas de alguns setores da sociedade, como o movimento antimanicomial. Como você encara essas críticas? Assim, às vezes, a questão de colocar que o hospital é manicômio, que o hospital é um lugar ruim, não. Ele tem que ver a indicação. A gente, justamente, é importante ver, assim, o porquê dessa internação. Ele vai ter benefício com essa internação, tanto é que tem alguns pacientes que a gente fala que não vai ter ganho com internação. Tem alguns transtornos, que às vezes a internação, ela só piora muito. Então, a gente toma muito esse cuidado dessa indicação de internação. O movimento da luta antimanicomial surgiu do esforço dos trabalhadores de saúde mental, em apoio à reforma psiquiátrica de 2001. Ainda nos anos 1960, o movimento ganhou maior visibilidade após a visita do Brasil do psiquiatra italiano Franco Basaglia. Israel Almeida de Oliveira, integrante do Movimento Nacional de Luta Antimanicomial, garante. Tudo começou com Basaglia. Basaglia, ele é essa pessoa que começa a prestar um serviço humanizado para as pessoas que estão em alguma condição de saúde mental internada dentro dos hospitais psiquiátricos. E ele traz para o Brasil essa ideia de um cuidado humanizado, de mais atenção para as pessoas em sofrimento psíquico. E através de toda essa mobilização dos trabalhadores da saúde mental da época, até chegar no encontro de Bauru, que acontece em 1987. Então, dentro desse encontro, é deliberada a criação do Movimento Nacional da Luta Antimanicomial. Loucura não se prende! Quem está doente é o sistema social! Pessoas manifestando com percazes em mãos em prol da luta antimanicomial. Loucura não se prende! Quem está doente é o sistema social! Como você avalia hoje essas duas questões? O SUS e a reforma psiquiátrica? A minha avaliação é de que a gente ainda tem muito o que avançar, né? Porque não apenas agora, não apenas depois do golpe, né? 2016 e também o governo Bolsonaro. Mas antes disso já havia uma falta de financiamento para toda a área da saúde como um todo, né? Porque é importante dizer que a rede de atenção psicossocial, ela começa na atenção primária. Ela não é só o CAPES, ela não é só a unidade de acolhimento, ela não é só a residência terapêutica. Ela também é a UBS, ela é o hospital de emergência, ela é o hospital de especialidade. Aqui no Distrito Federal, o Movimento para a Saúde Mental denuncia a existência de retrocessos nas políticas de atendimento aos pacientes. Para o movimento está em curso uma contra-reforma psiquiátrica. Eles citam dois exemplos. Leitos em hospital psiquiátricos estão sendo retomados como prioridade no tratamento dos transtornos mentais. Além da falta de apoio, a prioridade, a rede substitutiva de atendimento, como os centros de apoio psicossocial. Quais são os projetos principais que vocês desenvolvem? A gente costuma pensar essas três frentes, né? Ações de participação social, seja mobilizações no território, onde as pessoas estão, onde as pessoas vivem, fazendo ações de base, participando de discussões, conferências de saúde. Então a gente tenta ocupar alguns espaços estratégicos de participação e pensando também nesse âmbito da formação, da cultura e da arte. Como é que você vê o envolvimento do DF na saúde mental dos brasileiros? A gente hoje está com a quarta rede mais deficitária em saúde mental no país, no que diz respeito à cobertura de serviços. Então, isso porque é um cenário de muita disputa, então de muitos interesses, né? Acabam se investindo ali em mais serviços que fogem dessa lógica de saúde mental mesmo. E isso acaba desmobilizando um pouco. Fomos ontem no Hospital São Vicente de Paula e vimos que tem internos lá há 10 anos. E a diretora disse que não sabe o que fazer porque não tem família. Você é contra esse tipo de atendimento no hospital, ficar internado? Nós somos desfavoráveis ao hospital psiquiátrico porque existe uma proposta, né? Não só a 10.216, mas existem outras leis também de propostas de serviços que vão substituir o hospital psiquiátrico, né? Uma rede ampla, forte, potente, que consiga substituir esse hospital psiquiátrico. Animação com fundo preto, elilás e uma borboleta verde. Senado Solidário. Você já declarou, né? Que a lei da reforma psiquiátrica é uma lei muito importante para o nosso país, né? Eu queria que você falasse um pouquinho dessa importância que tem para a gente. Não somente a lei, mas a política de atenção à saúde mental dentro do contexto da reforma psiquiátrica e da saúde mental no Brasil foram e são muito importantes porque representam uma nova maneira de encarar a temática do distúrbio mental, né? O que foi a lei da reforma psiquiátrica? E a busca por resultados, a busca por eficiência, por eficácia. E é isso que ao longo desse período nós temos visto. Superamos um sistema manicomial, onde os direitos dos pacientes eram completamente retirados e substituímos agora por atendimentos modernos que estão focados na pessoa e que estão sempre com a preocupação de preservar seus direitos. O Instituto de Saúde Mental de Brasília foi instalado há 36 anos em uma chácara a cerca de 20 quilômetros do centro da cidade. Na década de 1960, o espaço serviu de residência para membros do governo militar. Hoje, no Instituto, funciona um CAPS, Centro de Apoio Psicossocial. O lugar repleto de flora do cerrado ainda conta com farmácia, salas para atividades em grupo, quadra poliesportiva, centro de convivência e tendas. Há ainda uma trilha e uma piscina de água natural. O terapeuta Fábio Nunes é o responsável técnico pelas atividades do CAPS e nos conta a importância dos cursos oferecidos no tratamento das pessoas com transtornos mentais. Hoje a gente tem a oficina metamorfosa, o espaço de convivência, o espaço de convivência, que também é o espaço de convivência, ter o yoga, que é das partes integrativas à saúde. Essas três oficinas são ofertadas aos pacientes do CAPS. O CAPS de transtornos atende a partir de 18 anos. Então, essa cria inteira são pacientes que têm uma doença mental grave, uma depressão persistente, são pacientes com ideação de suicídio, são pacientes que apresentam pensamentos de morte, são pacientes que necessitam de um cuidado maior, especializado pela saúde mental. À medida que ele vai melhorando, ele vai ter seu cuidado passando para outra maioridade de tratamento, que são os ambulatórios de saúde mental, que podem ser atendidos também na atenção básica de saúde. A câmera exibe pés de mulheres dançando. Aos poucos, a câmera se afasta e exibe as mulheres. A metamorfose é uma oficina que a gente tem aqui, onde a gente faz vários trabalhos de artesanato. Técnica em enfermagem. Especialmente, nós estamos fazendo o carnaval, né? E o bloquinho lava-bunda, né? Que está ali com a bebel, ele é um sub-bloco do metamorfose. Muitos chegam aqui deprimidos, ansiosos, não conseguem sair, né? E o objetivo da oficina é isso, é ressocializar. Aqui para mim é tudo, porque todo mundo, eu me dou bem com todo mundo, fico interagindo com todo mundo, então eles me tratam muito bem, cuidam bem de mim demais. Eu queria que você falasse a importância das atividades aqui do Instituto de Saúde Mental para a vida desses pacientes. Vocês notam a diferença? Muito, é uma diferença muito grande e as oficinas conseguem resgatá-lo, né? Trazer para a realidade, ressocializar o paciente. Então, o convívio social é muito importante para o paciente da saúde mental, para a família, para a sociedade. Porque tirar esse estigma, que a pessoa que está em uma doença mental é uma pessoa grave, perigosa, e a gente percebe que não, quando ele começa a fazer um tratamento de saúde mental, ele começa a participar de uma oficina. Não é nada, se der coisa pouca, né? Não, não é nada. O que é esse banho de floresta? O banho de floresta é uma atividade terapêutica e ela acontece aqui no CAPES desde 2020, Cássia Maria Garcia, técnica de enfermagem. Ela é também chamada de Shirin Yoko no Japão. Ela ativa os cinco sentidos do ser humano. Então, cada uma aqui vai ter essa sensibilidade de contemplar a natureza e também aumentar a sua imunidade. Segundo os estudos no Japão, eles dizem que uma atividade de banho de floresta, ela dura 30 dias no organismo como imunidade, baixando a pressão arterial, ajudando num todo. Por quê? Porque o perfume que ativou o olfato das plantas são os óleos essenciais. O pessoal vem feliz. Vem feliz e volta mais feliz. Tem gente que chega chorando. Às vezes, é o primeiro acolhimento que está tendo, porque já passou pelo acolhimento da equipe, e a primeira atividade que foi indicada a fazer foi o banho de floresta. Então, eles voltam assim, com outro ar, com outra energia. A câmara recebe água escorrendo por uma pedra. Pessoas caminham em meio à mata. Como é que é passar no banho de floresta, tomar um banho aqui desse riacho? Como é que você se sente? Olha, eu tenho uma experiência de hoje. Maria Antônia Noleto Lima, usuária. No instituto, mesmo antes de sair para o banho da floresta, eu tive uma crise nervosa. Agora, já estou, cheguei aqui me sentindo ótima. Como se eu não tivesse chorado há meia hora atrás. Dá um bem-estar, uma sensação de alívio, de cura na alma. E isso faz muito bem para a gente. Como a Rosana falou, o que nós sentimos por esse lugar, pelos profissionais, é muita gratidão. Como é que é participar desse banho de floresta? O momento que nós ficamos aqui é o momento que nós temos uma melhora. Melhora a saúde mental e melhora a saúde integral. Melhora o nosso contato com as nossas origens, que é pisar na terra, que é a água. E por que não aproveitar esse ambiente aqui, que é um ambiente que propicia isso? Então, nós somos muito agradecidos por esse ambiente, pelos servidores, por esse trabalho que é ofertado aqui. E realmente, muita gratidão. Os usuários de mãos dadas em um círculo balançam as mãos em frente a uma grande árvore. Há 20 anos que eu trabalho aqui no Instituto. Quer dizer, do tempo que era Instituto agora, né? Maria Angélica Reguzoni, técnica de enfermagem. E nessas práticas integrativas de saúde. Liancum, que é outra parte da medicina tradicional chinesa. E roda de terapia comunitária. Então, faço parte de uma equipe que, durante a semana, fazemos o trabalho diretamente com os pacientes. Novamente, em um círculo e de mãos dadas, os usuários balançam os braços, fazendo atividade em frente à árvore. Formado por trabalhadores e usuários da rede de saúde mental, O Bloco Rivotrio promove, durante o Carnaval, eventos que buscam divulgar a importância da luta antimanicomial. Eles também querem chamar a atenção para a garantia dos direitos daqueles que sofrem de transtornos psíquicos. Criado a pedido de pessoas consideradas loucas, que se sentiam ainda mais excluídas na época do Carnaval, O Bloco Rivotrio, criado em 2011, luta por uma sociedade mais justa, afetiva e solidária. O Bloco do Rivotrio surgiu com a perspectiva de que as pessoas que precisam de um cuidado de saúde mental não tinham oportunidade de estar na cidade, de curtir uma folia, de poder curtir uma festa em espaços públicos. Primeiro, porque a família não permitia, segundo, porque essas pessoas tinham pânico, paranoia, ansiedade, e elas não tinham um lugar seguro para curtir essa folia. Então a gente criou um bloco para poder acolher essas pessoas. Como tem sido a participação dos usuários da rede de saúde mental, o DF, no Bloco? Os usuários nesse bloco, eles são protagonistas. Eles que deram o nome do Bloco do Rivotrio. Isso aconteceu em 2011, quando a maioria dos usuários, dos pacientes, dos familiares, tomavam o medicamento Rivotrio para controlar a ansiedade. Então, eles deram o nome do Bloco, eles fazem o estandarte do Bloco, as bandeiras, o bonecão. Como enfrentar o estigma e o preconceito contra os pacientes psiquiátricos? Então, o carnaval, ele é genial exatamente por isso. Porque ele é o maior dispositivo de enfrentamento contra o preconceito. Porque quando uma pessoa está delirando, está descompensada, ela está no carnaval, ela é aceita, porque o carnaval é uma loucura. A senhora que fundou o Bloco, não só eu, eu juntamente com o Tiago, a gente começou uma discussão sobre o que fazer naquele momento, sobre a inclusão, sobre o carnaval, que seria uma forma de inclusão naquele momento. E foi uma proposta que foi muito bem aceita e teve grandes adesões naquele momento. E a senhora ficou feliz? Muito, não tem como explicar. Botar os loucos na rua. Não digo loucos, acho que loucos todos somos. Colocar essas pessoas que hoje é bem discriminada pela sociedade, que já estamos sendo reconhecidos, não só no DF, mas como a nível nacional. Formando um grande circo, os integrantes do Bloco cantam e dançam durante a noite. Dentro do circo, artistas fazem apresentações com malabares em chamas. O Inclusão termina aqui. Se você quiser rever ou compartilhar esse programa, é só acessar o nosso site senado.leg.br.tv ou no canal da TV Senado no YouTube. E se quiser enviar sugestões para o programa, basta escrever uma mensagem para o e-mail Inclusão, arroba senado.leg.br Obrigada pela companhia e até a próxima. Tchau! Os créditos sobem à tela. Ao fundo, são exibidas imagens dos integrantes do grupo Banho de Floresta. As pessoas caminham na mata, andam em viagens e fazem atividades. TV Senado 2023